Boa tarde, rapaziada do YouTube e do Facebook. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Machado. Novamente com vocês, para mais uma aula de guitarra, né? Hoje o assunto a ser abordado será a palhaçada sweeping em aceio, né? Bom, vamos ver o que é a palhaçada sweeping em aceio, né? Para quem tem muita curiosidade nesse assunto, nesse tópico, né? O apeio, né? Por exemplo, a gente vai pegar aqui um apeio menor, né? O Anikami, o Anikami, o Anikami, o Sol, o Quinta Justa, é o Si, né? O Anikami, 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 o Anik Esse é um apeio de Mi menor, né, com uma paletada sweeping, olha como é que fica. Esse é um apeio com uma paletada sweeping, né. Aqui a gente tem o A menor, olha. Um pouco difícil a concepção desse apeio em A menor, vamos lá, né. No caso, na décima sétima casa. Mas aqui também é muito bom apejar, né. Então qual a técnica da paletada sweeping, já vimos um apeio de Mi menor, olha. É, não quer, essa guitarra, como ela é uma folha de Vieira, é difícil de se manejar, né. É uma assim cantada, né, olha. Apenas de mim menor, né, e paletada sweeping. Como é que a gente vai treinar a paletada sweeping, professor Rodrigo Machado, é o seguinte. Vamos apagar as formas aí, olha. E vamos reaparecer sempre no sentido descendente e ascendente. Bem lentamente, primeiro, olha. Ascendente. Descendente. Ascendente. Descendente. Ascendente. Ascendente, né. Vamos pegar a velocidade. Vamos pegar a velocidade. Pegou a velocidade, então vamos praticar o apeio lentamente, olha. Aqui. Aqui. Descendente, agora acidente, né. Vou praticar lentamente no apeio, a mesma paletada. Vamos praticar lentamente no apeio, a mesma paletada. Doeste, agora acidente, explorar um avião com somente. Provintando por atacar cannons. Rap de cara e breza! Pan, vamos praticar hollow de lá-me agora? Vamos dar um avião com os car Wickens. Passe cuidado, beleza? Pois. O arpejo lá menor é oitavado, ou o arpejo de lá menor por sétima, né, arpejo tétrade. Vamos fazer primeiramente o arpejo criad de lá menor, né, ó. Vamos lá, a pônica, a terça menor, e a quinta ajusta, oitavão, a pônica, a terça menor, e a quinta ajusta, ou a pônica, né, então vamos descer, né, descer e subir, descer necho a necho, ó. Ó, vamos lá, a pônica, ó. E é um palestras do sleeping, né. E lembrando que essa viola provavelmente não fique tão boa, né, porque a guitarra, como eu já sabia, é uma chance. A gente tem essa dificuldade aqui, que ela só encaixa na perna. Então pra dar a viola assentar, não é necessariamente alunida, né. Então, mas vamos continuar de rola assim mesmo, a palha está no suíte e no afeite, né, agora, ó. Não está acontecendo aqui, não. Vamos lá, agora está no suíte no afeite. Quartos de Lá menor com sétima vai ser caracterizado então, né? Pela... Vai ficar lá... Lá menor agora... Quarta justa vai ser o Mi... E a sétima maior vai ser o Sol, né? E aí a gente vai oitavar, né? Ó... Oitavar... 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 Oitavar vai ser o Sol... Aí a sétima menor... Quarta justa... A gente pode encaixar até oitavar... Vê se a feixe vai ficar, né? Vê se a feixe vai ficar, né? Ah.. Tô lá"? Tô num ar com sétima? A feixe vem nem a母-sétima, tá lá? Tô num ar só Tinha da justa... 7ª maior Ré, aí a gente coloca 3ª menor Sol, 5ª ajustando Si, o 8ª ano, o 1ª caminho, então vamos ver como é que fica o artigo divino ao 7ª maior. Um pouco diferente do artigo divino ao 7ª menor, vamos lá menor com o 7ª aqui ó, temos um artigo a corte divino ao 7ª menor, temos um artigo a corte divino ao 7ª menor e fazemos um artigo a corte divino ao 7ª menor com o artigo a corte divino ao 7ª menor. Ah, quantos tem. 1ª ranked na Ronda! Mesmo 21ª? Uh! Uh! Uuuh! Uh! Uuuuh! Uh! Yeah! Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL